Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Sunblade, estamos de volta com o nosso amigo Fox The Card e vamos continuar as nossas missões com ele. Bom, nas nossas últimas missões, nos nossos últimos capítulos, nós estávamos em Ord Mantell e tínhamos que pegar um Shuffle para a nossa frota da república, tá? Bom, eu vou fazer um Fleet Tour com vocês, tá? E nesse Fleet Tour eu vou mostrar os principais pontos aqui da república, da frota da república, tá? A frota da república, ela é o Ctrl-C, Ctrl-V da frota imperial e não tem muitos segredos, tá? É só fazer um Fleet Tour com vocês para vocês pegarem os pontos principais que tem aqui na nossa frota, tá? Bom, vamos lá, vamos começar então, já vamos seguir aqui o processo aqui, tá? Bom, vamos lá então, eu vou pegar aqui um transportinho básico para a gente andar um pouquinho mais rápido, tá? Bom, essa frota aqui eu costumo chamar ela de Bobódromo do The Old Republic, vocês vão entender porquê, tá? Vamos lá. Saindo aqui do elevador, bom. Se nós olharmos aqui para o elevador, ele tem uma plaquinha aqui que está escrito em Auric Bash, mas eu não sei qual o que significa, eu não fui traduzir não, tá? Mas aqui, ó, eles são os Departures para Titan e Ord Mantell, que são os, vamos dizer assim, são táxis que você vai pegar para ir para Titan e para Ord Mantell. Nós viemos de Ord Mantell. O Trooper vem de Ord Mantell, Smuggler, e os Jedis vêm de Titan, que é onde tem a Academia Jedi, tá? E esse aqui é os transportes básicos desses dois planetas. Bom, a gente tem aqui o nosso mini mapa para nos ajudar. Você pode abrir um mapa aqui de forma maior para poder olhar. Bom, olhando aqui o mapa e na direção que nós vamos seguir, que é a direção horária, né? Temos aqui o lado, esse quarto do mapa, que ele é, nesse único andar, ele é dedicado ao Strongholds e Crew Skills, tá? O Strongholds são a sua fortaleza, o seu, vamos dizer assim, o seu apartamento. Eu não chamo de fortaleza porque ninguém vai lá atacar. É apenas um apartamento onde você pode mudar cosmeticamente o seu Stronghold, tá? Bom, e o Crew Skills é aquilo que eu comentei em alguma parte dos vídeos, quando a gente estava fazendo a missão da classe do Smuggler, que são Skills que você vai pegar para a construção de materiais, ou de itens, ou seja lá o que for que você precisa construir, tá? Bom, então essas duas alas é dedicada à parte de Crew Skills, e todo o resto para a parte de Strongholds, né? todo o decoration, decoration, e decoration, e decoration, e compra de Strongholds de novo, tá? Eu tenho três Strongholds, tá? Se a gente for ver aqui, ó, Strongholds, eu tenho um Strongholds em Corsa, ou um em Dremon Kass, e um em Nar Shaddaa. O que eu mais uso é Nar Shaddaa, porque aqui é só Império que pode entrar, e o pessoal da República entra, mas tem que pagar. E aqui é o contrário, todo mundo da República entra, porém o Império tem que pagar. E eu não sou muito enxergado a isso não, tá? Não sou muito, não gosto muito disso. Então eu tenho um Strongholds onde todos os meus personagens podem entrar, tanto do Império, quanto da República. Então eu coloco tudo aqui que eu preciso, tá? Beleza, mas Strongholds eu vou falar mais pra frente, tá? Vamos voltar aqui ao minimapa, ou mapa geral mesmo, né? Bom, esse lado é o GTM, é na verdade onde a maior parte dos players ficam. Se a gente pudesse colocar um peso no mapa, e esse peso ele desse uma entortada na frota, seria nesse ponto aqui que estaria mais pessoas. A verdade é que fica todo mundo no GTM. O GTM é o Galaxy Trade Market, é onde ficam as pessoas que querem fazer compras e vendas de item, tá? E é aqui onde todo mundo fica, todo mundo fica aqui. Existe um segredo no Star Wars The Old Republic, que é a economia. A economia aqui funciona muito bem. Então, determinados itens acabam custando caro, outros ficam mais barato, e por aí vai. E essa é a economia, os jogadores que determinam, né? É óbvio que os jogadores determinam, porém, existem algumas outras regras também. Que, como a gente sabe, politicagem sempre altera-se aqui. A nossa politicagem é a pessoa da Bioware. Eles colocam componentes ou itens novos, e isso afeta a economia. E quem demanda na economia, na verdade, são os players. E os players definiam os preços. E existe um segredo. Você quer ganhar dinheiro, dinheiro ou crédito, no Star Wars The Old Republic, se dedique ao GTM. Se dedique à bolsa de valores do jogo. É esse canto aqui, tá? Aqui estão todas as áreas de supplies. Supplies é todos os seus materiais que você vai precisar comprar para equipar o seu personagem. Seja ele mood, enhancement, os barrels, os hits, os armoring. Você vai encontrar tudo isso aqui, tá? A verdade é que a primeira aba é até o nível 26. Daqui vai até, acho que o 40 e alguma coisa. 52. E aqui vai até o 65. Aqui já é para o pessoal do nível 70. Essas duas abas. Elas são uma área de vendas de supply muito específica. Muito específica para quem é fim de jogo. Que, na verdade, hoje é quase que o servidor inteiro, tá? São poucas as pessoas que não estão no nível 70 para cima. Então, quem tem seu personagem ali, dedicado e tudo mais, está com seu personagem 70 para cima. Eu mesmo, quatro dos meus estão 70 e eu estou usando isso aqui feito louco, tá? Aqui tem uma vendinha de coisas. Vocês vão entender isso aí mais para frente. Esse outro quarto é do Combat Training. É aqui onde você vai aprender as skills. Lembra que lá no Ord Mantell nós tínhamos um mestre, né? Entre aspas, que a gente aprendia as skills. Aqui na frota, fica nesse local. Então, quando você precisar aprender uma skill, você tiver aqui na frota, você upor alguma coisa fazendo flashpoints. Warzones, você vai aprender aqui, tá? Bom, beleza. Aqui tem mais algumas vendinhas de itens PVP, que no passado era interessante e hoje em dia já não tem mais graça, tá? Bom, em cada quarto, você vai ver que tem esses cantinhos ressaltados. São elevadores, tá? Conforme vem atualizações e vem coisas novas ao servidor, está sendo implementado tudo a mais aqui na nossa frota. Antigamente, tinha um andar aqui que era só flashpoint básico. Hoje já tem flashpoints básicos, mais alguns flashpoints. Hoje já tem uma ala, um andar inteirinho só para a parte de Starfighter e por aí vai. Aí não tem jeito. Então, ó, passar aqui ele vai falar, ó, Titan and Ord Mantell Departures. Aqui já é de Cartel Bazar. É um local específico do Cartel Bazar. Muito interessante, muito legal e você vai usar bastante também, tá? Aqui é a parte de Missions Departures, que é a parte dos flashpoints. E aqui são Coruscant Departures. Aqui é só para quem vai para Coruscant, que é o nosso caso. Nós vamos para Coruscant. Então, nós temos que pegar esse elevador aqui. Se nós não fôssemos fazer mais nada na frota aqui e agora, nós iríamos correr para esse elevador e ir para Coruscant. Como eu estou fazendo um Fleet Tour, vamos fazer o Fleet Tour então, tá? Bom, vamos lá. O que a gente precisa primeiro, que nós já estamos na frota, é pegar os Crew Skills. Crew Skills, que vai ficar aqui nessa janelinha, que nós não temos nenhuma ainda, tá? Se eu não me engano, Crew Skills, você só pode aprender na frota e em alguns planetas específicos. Como, se eu não me engano, Coruscant tem alguma coisa. Tatooine tem alguma coisa. Vosca tem alguma coisa. Mas eu acho que só, nem todo lugar tem. Então, concentre-se quando você quiser saber alguma coisa de Crew Skills na frota, tá? Bom, é aqui onde você vai aprender a parte de crafting, a skill de craftar. E a sala do lado é onde você vai aprender as skills de gathering ou as missions, tá? Bom, vamos lá. Existem três tipos de Crew Skills que você pode ter. Você pode ter a de crafting, que é a de craftar ou a de fabricar, propriamente dita. Essa você só pode ter uma, exclusivamente uma. Se você quiser, você pode excluir essa skill e vir e pegar uma outra nova. Mas você só pode ter uma. Ah, eu não posso ter três skills de crafting? Não, somente uma. Somente uma. Ah, eu posso ter três de missões? Sim. Eu posso ter três de gathering? Sim. Eu posso ter uma de gathering e duas de missions? Sim. Porém, craft somente uma, tá? Bom, aqui existem as possibilidades que você tem de skills, tá? E eu vou acabar pegando a Cybertech. Como é uma das últimas, eu vou deixar pra lá. Para cada vez que você conversar com esse mestre, né? A primeira vez você vai ganhar uma skill. Uma skill, você vai ganhar um XPzinho básico, tá? Então, clicou aqui, ó. Você já ganhou o XP. Ele vai te dar um aviso. Se você escolher a Sinfuli... Cara, eu não sei falar essa palavra aqui, não. Sinfuli, vim... É... Você só pode ter uma, tal, não sei o que. Beleza. Então, cancel aqui. Mais XP. Bioquímica. Artifício. Armstack. E Cybertech. Train. Ok. Sempre que você precisar aprender uma skill nova, você vai vir aqui no seu mestre Cybertech. Vai conversar com ele aqui. Ele vai te dar uma janelinha aqui com as skills novas que você tem que aprender. No momento, não tenho nenhuma. Ok. Qual vai ser a skill de mission e de gathering que eu vou fazer? Bem, vamos lá. Aqui, se a gente for ver a parte de codex, nós temos aqui a de career skills. Aqui, ele vai falar cada uma das que a gente já conversou ali com o mestre para aprender. Então, ó, Armor Mac. Ele vai fazer um review do que é o Armor Mac. Ele vai fazer um review de possíveis gathering skills que você precisa e de possíveis missões, skills que você precisa ter recomendado. Bom, normalmente, para Armor Mac, você vai precisar de scavenging e slicing. E você precisa de underworld trading como missão. Aí você fala, pô, mas eu só vou poder ter mais duas agora. Sim, só mais duas. Então, você vai ter que escolher. Normalmente, o material que você precisa a mais, que você não tem, ou você compra, ou você faz gathering com um personagem secundário. No meu caso, que eu tenho mais de 20 personagens, para mim isso não é problema. Bom, Armstack. Você vai precisar também de scavenging e slicing. E vai precisar de investigation. Já muda aqui, tá? Porque você vai precisar de research and components. E aqui, você precisa de underworld metal. Artifício, você vai precisar de archaeology e treasure hunting, como missão e como getter. Essa aqui, acho que foi uma das primeiras que eu peguei quando eu comecei a jogar. Que tá lá na fanca. E tá no talo, tá tudo 600, nível 600 de skill delas. Tá tudo nível 600. O bioquímico, que você vai precisar de bioanálises, para conseguir biochemical samples and components. E de missão, você precisa de diplomacy. Antigamente, isso aqui era ruim. Porque você precisava cumprir missão, e essa diplomacy, ele te dava pontos positivos ou negativos. No lado negro ou no lado da luz, da força. E era muito ruim, porque você precisava cumprir alguma missão, e ela te levava para o lado negro. Só que o seu personagem, ele era puramente do lado da luz. E isso, ele ficava te tirando pontos. Hoje em dia, eles melhoraram isso. Não tem mais esse problema. Bom, temos a cybertech. Que é o que nós pegamos. Que você vai precisar de scavenging, e vai precisar de underworld metal. É boa por causa disso, tá? As únicas duas que eu acho que se precisa de muita coisa, são essas duas, e talvez Synthweaving. Vamos ver. A Synthweaving precisa de arqueóloga e slicing. Todas as que fabricam armadura, e arma, precisa de ter duas, sempre vai precisar do slicing, tá? Se você não for craftar nada, for pegar somente skill de gathering ou de missions, coloca um slicing no meio que vai ser útil, tá? Bom, cybertech é o que nós vamos precisar. Vamos lá falar com os mestres de gathering e de missions. Aqui o procedimento é o mesmo. Esses aqui são os mestres de gathering, que são os de pegar materiais, né? Então, nós vamos fazer scavenging. Scavenger. Nós vamos ser um sucateiro. Slicing, que é hacker de computador, eles vão hackear cofres e tudo mais. Eu não vou pegar. Aqui missão, underworld trading. Se eu não me engano, é essa que a gente vai precisar. Vou dar um training aqui. O treasure hunting. Ele já tá dando aviso que eu já tenho três skills. Arqueology e bioanálises. Olha que bacana, cara. Olha como é caprichoso as coisas. Pra cada um, olha, eles montaram um painelzinho aqui com alguns materiaizinhos. Por exemplo, esse cara aqui, Leo Bioanálises, eles tem aqui algumas plantas, né? Pra poder mostrar que ele tem alguma coisinha ali. Aqui, olha, a parte de archaeology tem a parte de cristais dos jedis e tem essa parte aqui que são... São umas pedras escritas, arqueologia, aqueles materiais mais antigos. O pessoal de investigation não tem nada, porque investigation é diplomacy. Você pode ver que ele anda com um robozinho junto, que é um diplomata. Ah, eu não quero aprender mais. Aqui, olha, o treasure hunting tem um cara aqui com um tablet analisando alguma coisa aqui, né? Pra tentar, acho que, localizar o material. O underworld trading é materiais do submundo. Tá com um cara aqui de um cara, com uma cara bem bonitinha aqui, que fica fazendo negócios no submundo. O slicing, você pode ver que ele tem aqui alguns cofres e computadores, tá vendo? E o cara aqui do scavenging, já dá pra ver que ele tem um monte de materiais aqui, sucata. Então, vamos conferir aqui se tá tudo em ordem. Eu quero, 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 crew skills. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Nossas três skills, já apareceu aqui as três skills que a gente pode usar. Só pra confirmar, deixa eu pegar aqui a parte de codex, se tá tudo certinho. Bom, nós estamos com o cybertech, vamos ter scavenging e underworld trading. Underworld trading e scavenging, ok. Como funciona mandar alguém, ou craftar, ou ir pegar material pra mim? Simples. Vai clicar aqui, e aqui vai aparecer as missões que tem. Como a missão, ela tá no nível bem baixo ainda, eu posso ter aqui, são as grades, né? Tô no grade 1 ainda, vai ter grade 10 aqui, grade 10, né? Tô na grade 1 ainda. Eu vou aparecer poucas missões, e conforme eu for subindo o nível do scavenging, aqui na grade 1, eu vou começar a ter mais missões. Então, isso vai ajudar bastante. E você pode comprar algumas missões, que vão te dar materiais extras, tá? Ou você vai encontrar também, pelos planetas aí, explorando. Bom, você vai clicar aqui, e vai dar um send companion. Pronto, ele vai tá lá, fazendo a missão dele. Nesse tempo, enquanto ele estiver fazendo a missão, você não pode usar esse companion, ele vai tá ocupado. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a Dart Exit. Eu vou mandar agora fazer Underworld Trading, tá vendo? Nós vamos precisar bastante de Underworld Metal. Então, você vai clicar em Underworld Metal, e send companion. Of course! Aqui, ele já tá avisando, olha, você já fez deploy de dois. E se eu não me engano, você só pode fazer, no nível em que eu estou, deploy de dois membros do seu crew aqui, né? Pra fazer missões. Se eu tentar enviar o HK, ele não vai deixar. Tá vendo? Ó, I have already maximum. Ok. Não pode. Então, posso usar o HK, por exemplo, pra ficar como companion, caso eu tenha alguma missão. Porém, aqui temos o nível do nosso personagem. Lembra que eu tava falando que, conforme o nível do personagem, ele fica mais forte ou não. É aqui que é determinado isso. E isso também ajuda nas crew skills. Então, ó, ele ganha, por ele tá no nível 1, 1,5% de eficiência de tempo, pras skills que envolvem tempo de missões e tudo mais. E ele ganha 0,5 Critical Rate. Pras skills de fabricação. Então, você vai fabricar um item, quando você for fabricar ele, a possibilidade de dar crítico é 0,5% a mais. E, às vezes, montar crítico significa ganhar um item argumentado, que já vem com slot de argument para você. Você não precisa argumentar ele primeiro, ele já vem argumentado. É muito útil com itens de nível muito alto, porque pra colocar o argument fica caro. E fabricar os itens também consome o material. Ou, quando você for fabricar um material, como o que a gente vai fazer aqui agora. É, agora não, porque eu não vou deixar craftando, mas esse Assembly Component, quando você for fabricar isso aqui, ó, você vai craftar 1. Porque, às vezes, você vai precisar de muitos disso pra craftar. Quando você for craftar isso, ao invés dele criar 1, ele cria 2. Então, ele duplica a fabricação, quando ele pega crítico, tá? Bom, aqui ele tá falando que eu não posso fazer nada, porque ele tá analisando o meu inventário. Então, no meu inventário, eu não tenho absolutamente nada. Por isso que ele apareceu zerado, ele buga aqui de vez em quando. Agora, ele já apareceu que eu posso fabricar 39. E esses materiais aqui, eu ainda não saí pegar no Universo, mas eu já tenho, ó, 78, 385, 271. Por quê? Todos esses materiais estão no meu cargo bem do meu Stronghold. Aquelas facilidades que eu falei que eu já tenho por ter personagens antigos no servidor. Então, eu já tenho alguns materiais do meu Stronghold. Eu vou falar isso mais pra frente, tá? Mas o básico é, você precisa ter Gathering Materials. Você precisa pegar materiais, seja ele por missões ou nos planetas. Eu vou mostrar isso como. Ou você precisa, ou não, e você precisa de materiais de missões. Que é isso que eu acabei de fazer aqui agora. Esse material que é Dark Exid, trouxe pra mim, ele é importantíssimo. E acaba sendo raro e caro, tá vendo? Ela foi numa missão e só me trouxe dois. Existem materiais que eu vou craftar que eu preciso de oito disso aqui. Então, são materiais difíceis de conseguir, tá? Isso aqui não. Essa sílica é facinho de conseguir. Então, eu ia pegar isso aqui de monte, explorando nos planetas. Mas, de missões mesmo, acaba sendo difícil. Bom, vamos limpar aqui a bag. Vou vender isso, vender isso, vende isso, 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 vende isso, 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 que mais? Isso aqui eu não sei como veio aparecer aqui, mas fica aí que eu vou colocar na bag do cargo hold do Legacy pra mim depois. Isso aqui eu vou vender, que eu não uso. Os outros itens aqui, pode deixar. Bom, beleza. Algumas missões, ou melhor, todas as missões, antigamente não eram todas, eram só algumas. Mas, hoje em dia, todas. Todas as Krim Skills de missões, por exemplo, a Underworld Trading, eles têm uma que ia trazer Gift pros seus Companions. Ainda não, porque tá no nível baixo, tá vendo? Eu fiz uma missão de Underworld Trading, ele já upou pro nível 5 aqui, ó. 5 de 600. E aqui também, esse Kvenging foi 5 de 600. Cara, tá upando bem, porque antigamente isso aqui era 1. Eu upava 1 quando eu fazia esse Kvenging. Eu upava 1 quando eu fazia um Underworld Trading. Imagine pra upar isso aqui pros 600. Cara, você upava seu XP muito mais rápido do que a Krim Skill. Então, não compensava se você dependesse da Krim Skill pra fazer algum item pra você. Antigamente era complicado. Bom, aqui nesse vendedor específico, ele vende também os materiais que eu chamo de materiais branquinhos. Tá? Pra craftar material, você vai precisar de itens brancos, Itens verdes, azuis e os roxos. Talvez vai chegar nos amarelos agora, não sei. Eu ainda não cheguei lá ainda. Esses aqui são os materiais base. Você pode conseguir esses materiais de outra forma? Sim. Em algumas missões. Só que demora muito. Demora muito e é ruim. Eu prefiro vir aqui e comprar. Quando você tá começando no servidor, isso aqui é algo caro pra caramba, porque você não tem créditos. É caro. Mas, depois de um tempo no servidor, você já fica razoavelmente bem em créditos e não precisa mais disso. Exemplo. Esse material. Esse Assembly Component que eu preciso criar aqui. Ele é de nível 1 ainda, tá? E eu preciso desse material. Eu preciso de dois. Desse Conductive Flux. Imagine. Você vai comprar Conductive Flux pra fabricar isso aqui. Isso aqui é coisa banal. Você vai praticamente jogar fora isso aqui. Você vai fazer e vai usar que nem água. Isso aqui é ligar a torneirinha e deixar vazar. De tanto que você vai usar esse Dash Cyber Assembly Components. Agora, o servidor mudou bastante a criação de materiais. Antes, você tinha que fabricar, se eu não me engano, o Dash. E depois você fabricava isso. Não tinha esse material. Você precisava só disso aqui. Pra fabricar o que você precisava. Por exemplo, esse Earpiece. Eu precisava simplesmente de Dash Silica. Eles inventaram recentemente esse tal de Dash Cyber Assembly Component. Você precisa fabricar esse cara aqui antes de criar isso aqui. Então, antigamente, você precisava de Dash, Silica e Conductive Flux aqui. Então, essa lista ficava um pouco grande. Agora não. Agora você precisa disso aqui. Por exemplo, aquele Terentium. Que eu trouxe dois. Pra fabricar um desse Terentium Adaptive Relay, que é esse Earpiece. Eu precisava de quatro. Ou seja, eu precisava mandar ela de novo pra missão pra trazer. E as missões podem falhar. Elas podem falhar, tá bom? Elas não são 100% de chance de vir com sucesso, não. Pode falhar. Exceto as de craftar. Craftar sempre vai te dar um item, pelo menos. Bom. Eu não vou precisar comprar aqui, que eu já tenho bastante em estoque. Com alguns outros personagens que eu já comprei. Carreguei no Stronghold. Bom. O que mais aqui, ó. É venda de material de Stronghold. A gente vai fazer um Stronghold Tour em breve. Não no momento, tá? Bom. Vamos passear no Bobódromo. Aqui, ó. Existem alguns vendedores especiais, como esse aqui, ó. Pre-order Crystal Vendor. E eu não tenho o... 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 Aqui pra vender. Acabou. Você não vai usar, tá? Você não vai usar isso aqui. Aqui é o elevador que leva para o... A parte do cartel, né? O... O de Cartel Bazar. Aqui. Tá vendo? Todo estiloso, bonitão. GTM. GTM é onde você vai querer passar a maior parte do tempo. Que é aqui onde você vai comprar material, ó. Sempre tá cheio de gente nos quiosques aqui. E isso que eu tô... Provavelmente em uma instância aqui do mapa. Onde tem... Pessoas. Normalmente tem três, ó. Tá vendo? Aqui no caso tem duas instâncias. Uma que tá totalmente lotada de gente. E essa onde eu tô. Então você pode, às vezes, trocar de instância. Pra jogar com algum amigo. Bom. Simples. Você vai parar aqui. Você vai digitar o nome de alguma coisa que você esteja procurando. Ou você vai escolher alguma coisa que você queira aqui. Né? Vamos... Sei lá. Vou colocar qualquer coisa aleatória aqui. Eu vou dar um search. Aí você vem aqui e ordena pelo que você quer comprar ou não. Aí... Aí você compra. Tá? Você escolhe aqui. E quando você mandar comprar, ele vai vir por e-mail pra você. Tá? Aqui é onde você vai passar a maior parte do tempo. Ou vendendo ou comprando. As pessoas que ficam ricas em créditos nesse servidor. É porque elas moram no GTM. Tá? Aqui são... Aqui acho que não tem nada. Ou tem? Tem. Tem alguém vendendo aqui, ó. Darkside Vendor. Se você optar por escolher o seu lado com o Darkside, você vai poder comprar os materiais. Veja. Ele tá dizendo aqui que você precisa de, no mínimo, nível 27. Que você use armadura pesada. E que tenha Dark 2 ou maior. O Dark 2 ou maior é isso aqui. Quando você tá com o seu personagem, essa barrinha de alinhamento pelo lado da força que você escolheu, o lado negro, o lado da luz, ela vai subindo ou descendo. Conforme o que você vai escolhendo. No caso, eu já tenho 1031 de Lightside e 150 de Darkside. Algumas escolhas que você faz em jogo afetam isso aqui. O que permite que você venda, compre esses materiais aqui. Honestamente, você não vai comprar. Tá? Então, materiais assim. Ou você vai ter mais de um personagem que você vai poder vir aqui e comprar materiais. Mas isso aqui, ó. Lembrando. É Binds on Equipe. Então, você pode comprar e mandar pra um personagem em seu por e-mail. Ou colocar lá no seu cargo, Legacy, por exemplo. Pra equipar algum outro personagem. Então, aqui, ó. Fica caso você queira comprar algum material disso aqui. Tá vendo? Tem alguns materiais específicos pra vender pra quem tá escolhendo o lado negro da força ou o lado da luz. Pode vir aqui e comprar. Aqui, deixa eu ver. Antigamente, isso aqui ficava lotado de coisa. Hoje em dia, não tem mais nada. Aqui, antigamente, vendia itens de equipar sua nave. Quando chegar a hora de equipar a nave, eu vou comentar algumas coisas. Mas não tem mais. Eles diminuíram bastante. Então, aqui virou como se fosse um Social Vendors. Que eles vão vender itens como gift. Pra você presentear os seus companions. Eu vou comprar uns aqui, só pra mostrar, né. Eu não costumo comprar isso aqui. Porque são caros e não ajuda tanto assim. É, ajuda no começo. Talvez depois não. Esse Social Item tem uma missão que pede que você... Coloque o Target num personagem no planeta que você for lá. Não vai dar nada. É uma missão boba. No passado era bom. Mas hoje em dia... E aqui, ó... Mais vendas pra itens de Companion. Não, ficou uma ala meio que vazia. Aqui é a ala de vendedores de transporte. Cara, quando eu comecei a jogar esse jogo, essa era a ala que eu mais visitava. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E não tinha skill pra poder usar. E aqui é onde eles vendiam os veículos. Agora, óbvio, tem veículos melhores, bonitos. Mas antigamente, eram esses itens bobos aqui, ó. Esse aqui que parece um trator. Tinha esse Gurian aqui. Tinha esse Lohan Duster. Que eu ficava babando, cara. Eu não tinha crédito pra comprar. Cara, era horrível. Você vinha aqui e só ficava olhando. Passava até mal, de tanto que eu olhava. Ó, parecido com aquele um que eu tenho aqui agora, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, tá vendo? Bom, e esse aqui é o vendedor que vende essa parte de veículos. Aqui vai vender a parte das naves, tá? O Reputation Vendor, que são reputações da parte do... É que cumpre as missões com as naves, tal. Fica meio difícil. Aqui, ó. Fleet Commendation Vendor. Que é algumas armaduras que você ganha esses itens aqui, ó. Tá vendo? Fleet Commendation, né? Você demora um calhamaço de tempo pra conseguir o que você quer e... As armaduras nem são bonitas. E aqui pra vender as armaduras e armas da sua... Space Ship. Coisa que a gente não tem ainda. Pra chegar o momento, isso aqui vai ser algo que eu vou... Fazer uma explanação sobre isso. Aqui é o que mais você vai usar. Que é o Cargo Hold, onde você vai colocar os seus materiais que você não tá usando no momento. Por exemplo, eu vou colocar isso aqui... Isso aqui que eu não vou usar agora. Isso aqui eu não quero agora. Isso aqui, deixa aqui que eu coloco no cargo lá da... Da base. Essa flecha aqui eu não vou usar. Deixa aqui, eu podia vender, mas larga aí. Então, você pode guardar material aqui. Você pode comprar um novo espaço pra colocar mais coisas aqui. Por enquanto, não precisa. E aqui, caso você faça parte de um clã... E você tenha acesso ao Cargo Hold do clã... É aqui que você vai pegar as coisas. Então, eu faço parte de um clã... Que é o meu clã... A minha guilda, que chama Piratas do Espaço... Pirates of Space... E eu ganhei essa guilda, não sei como... É uma longa história. E aqui tem alguns materiais guardados lá. Eu posso simplesmente retirar esses materiais se eu quiser. Ah, eu achei esse material bonito. Eu tenho acesso, eu posso tirar. Eu, por exemplo, eu posso tirar 9.999 itens. Tá, e eu posso usar dinheiro aqui pra... Se eu não tiver dinheiro... Pra quem tá começando no jogo, tem uma guilda... Que permite que você use dinheiro da guilda pra reparar os seus itens... Cara, é importantíssimo. É importantíssimo. Você pode chegar aqui em algum vendedor... E fala pra ele... Olha, eu preciso reparar meus equipamentos que estão quebrados. E você usa dinheiro da guilda. Bom, do mesmo jeito que nós tínhamos lá o Dark Side... Pra vender itens, nós temos aqui o Light Side. Você pode ir aqui comprar os materiais, tá vendo? Ah, então... Você precisa ter o lado da força... Se eu não me engano, dois ou mais. A gente não tem nenhum, então... Não vai adiantar nada. Bom, o que eu falei sobre reparar itens... É isso aqui, eu tava vendo? Repare itens. Você vai pagar 41. 41 crédito pra reparar os seus itens. Que ele vai sair do seu bolso. Se você selecionar isso aqui, ó... Guia de Repare Funds. Você vai usar os fundos do guilda... Da guilda pra poder reparar. Não vai gastar o seu. No começo, se você tiver uma guilda... Isso vai ser importantíssimo. Tá vendo? E não saiu do seu. É importantíssimo isso no início de jogo. Isso aqui não é nada. Ali mais GTM. Já passamos dessa aba de novo. Faltam duas abas, gente. Tá acabando. É curtinho isso aqui, tá? Bom, aqui pra quem... Vai fazer Missions Departure. Que é fazer os Flash Points. É daqui. Não vou adentrar nesses itens de elevadores não, tá? Vou deixar mais pra frente. Que volta aqui. Se nesse vídeo vai ficar longo. Bom, aqui é onde você vai comprar os seus... Itens de modificações para os seus personagens. Tá vendo? Eu preciso ter pelo menos nível 10. Eu já poderia comprar mais dos meus itens. São melhores. Eu não preciso fabricar. Você não precisa fabricar nada dos seus itens. Você pode comprar tudo. Desde que você tenha crédito pra isso. Por exemplo, Adaptative Gears Vendor. Tá vendo? Você pode comprar os seus equipamentos aqui. Tá vendo? Os seus Adaptatives. Você pode comprar esses aqui que você vai basicamente editá-los. Da mesma forma que eu tive aqueles itens que eu edito dos meus personagens. Coisa que eu já tenho. Porque eu já tenho um legado. Se você não tem, você pode vir aqui e comprar. Você vem e compra aqui. Tá vendo? E esse item aqui vai ter as abinhas lá pra você poder editar. Tá vendo? Então, você pode optar por comprar aqui. E aqui, ó. É por level. Nível 10, nível 14, nível 15. 15 não, 18. Eu até posso comprar, mas eu não posso usar. Tá vendo? E isso vai até, ó. Esse corredor inteiro. Só vendendo itens assim. Ó. Aqui pra quem tem meia 5. Essa aba aqui. Eu já diminui um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? 5,6. Essas são as alas que mais tem mudanças. Porque conforme o jogo vai tendo atualizações, vai tendo mudanças nos níveis que os personagens podem enxergar. E isso aqui vai aumentando. Então, ó. Isso aqui já é pra jogadores de nível final. Aqui é só pra quem é consular. Pra comprar os itens. Aqui é pra cavaleiros Jedi. Aqui são pros smugglers. É, aqui são pros troopers. Eles vendem coisas específicas mesmo. De verdade, ó. Tá vendo? As classes específicas do seu personagem. E aqui é uma segunda parte. A continuação daquela lá. Fica aqui. Tá? E aqui tem o vendedorzinho. A parte que vai vender algumas coisas. Troca de materiais. Ah, quem precisa trocar alguma coisa por algo mais genérico. Eu ainda não cheguei nesse ponto ainda. Aqui tem umas pontuações de light side e dark side. Que você tem aqui na parte do seu inventário. Que eu acho que eu não tenho nenhum ainda. Que eu não ganhei nenhum ainda. Isso eu acho que ganha só do nível 70 pra cima. Conforme você vai ganhando pontos, você pode trocar aqueles pontos por itens. Esses itens, sim, são bonitos. São itens muito bacanas. Tá vendo? São itens bacanas. Muito legais mesmo. Aqui mais pra baixo tem os itens um pouco mais caros. Que são muito legais. Por exemplo, dá um naipe nessa arma aqui. Tá vendo? Chique, né? Ó. Tem mais uma arma legal aqui, ó. Ó o sabre de luz. Tá vendo? Aqui, ó. Existem algumas armaduras. Que... Tem uns efeitos de luzes, ó. Tá vendo? O olho piscando. Vou pegar um... Um chest aqui, ó. Tá vendo? Ó. Chique, não? Bonito. Olha lá, tá vendo? E a mesma coisa tem aqui desse lado. Com o pessoal do light side. Você vai trocar por pontos. Opa, cadê o vendedor? Tá aqui embaixo. Tá bem legais. A única coisa que muda é que ele é mais pra... Light side. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Chique, né? Muito bonito. Bom, tem alguns personagens aqui de Flashpoint que você vai ter. E você vai perceber que vai ter várias dessas Priority Missions aqui. Tá? Eu não vou pegar aqui agora, que eu vi um lá atrás. Eu vou mostrar depois. Mas vai ter espalhado vários desses aqui. Pela frota. Bom, essa aqui então foi a área de Supplies. Vamos... Dar mais uma voltinha que a gente pega o último quarto, que é o Combat Training. Aqui não vai ter muita coisa. Coisa bem pouca. Aqui é mais pra você encontrar os seus... Vamos dizer assim, mestre. Que você vai aprender Skills, né? Eu ainda não encontrei uma palavra bonita nisso no... É o seu Trainer. É o seu Trainer. Personal Trainer. Vamos dizer assim. Então, ó... É igual a que a gente fez lá em Ordem Mantel. Né? Vai aprender a Skill aqui. Vou colocar essa Skill pra cá. Boa, pronto. Vamos pegar aqui o carrinho. E aqui são um dos outros personagens. Tá? Aqui, é... Pra comprar alguns itens PVP, ó. A caixinha aqui de item modification, pra comprar alguns itens de PVP. No passado, isso aqui talvez era bom pra quem tá começando, mas hoje em dia não... Não dá nada, não, viu? É... Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Tem o HUT. É... Pra você trocar os itens. Pra quem joga o PVP mais, vamos dizer assim, ranqueado. Tem alguns itens aqui pra você poder trocar, tá? E aqui algumas armas de PVP que antigamente... Tinha assim uma determinação. Você tinha armas pra PVP, equipamentos pra PVP e outros pra PVE. Hoje, tá tudo misturado. Não tem mais essa separação, tá? Então, hoje em dia, esse aqui também é só você querer ter uma arminha diferente. Isso aqui é pra quem é outra coisa? Acho que nem é pra mim ainda. Então, ó. Priority Missions de PVP. Tá vendo? Então, tem aqui uns PVP só de Priority Missions exclusivos pra PVP. Você vai encontrar nesse Priority Terminal aqui. É... Mission Terminal, na verdade. Isso aqui é pra outras missões. Que é de... Chegou junto com o The Eternal Throne, o Fallen Empire e tudo mais. Tem algumas missões... Não sugiro que você perca tempo no começo aqui agora. Mais pra frente, tá? Vamos fazer as missões de classe que não é pra gente isso aqui agora. Inclusive, tem umas missões aqui nesses painelzinhos que não estão disponíveis porque nem tem um level pra isso. Tá? Bom. Em resumo, isso aqui é a nossa frota imperial. Não. Frota da República. Tá? Em resumo, é isso aqui. Não tem muito segredo, tá? Eu vou parando o vídeo por aqui agora. E no próximo vídeo, a gente vai fazer o Black Talon. Se eu não me engano, essa é a missão da República pra gente poder fazer e ir para Corusa. Só pra não finalizar de mó abanando, aqui ó, nós temos as Priority Missions, que você pode pegar as missões. Então ó, Introduction to Group Finder, que você vai pegar, que vai ganhar um XPzinho e tal. A de PVP, a gente vai fazer um PVP junto pra brincar. E a de Craft Trainers, que eu não peguei a missão e devia ter pego o primeiro. Eu não sei se vai funcionar. Então vamos lá. Interaja com o seu Training. Então vamos lá. Interagir com o Craft Training. Já cumprimos a missão. Accept. Ok. Já ganhamos um XPzinho básico e tudo mais. Bom, aqui na lateral, porque eu editei pra ficar desse jeito, né, vai aparecer aqui as missões que a gente tem corrente. Tá, então eu tenho aqui a Introduction to Warzone, que é pra fazer PVP. Introduction to Group Finder. Se você clicar aqui, ó, você pode ir desmarcando elas. Algumas você vai acabar querendo desmarcar pra não ficar aparecendo ali. Principalmente as de PVP. Vai ter umas que você vai, ah, compra 20 PVPs. Cara, você vai estar fazendo alguma coisa e a mensagem vai ficar te atrapalhando. Você não vai querer fazer. Tá. Bom, mas também, se você quiser, ótimo. Aí é, opção sua. Bom, espero que vocês tenham gostado desse Fleet Tour básico, tá. Sem querer esquecer, que eu já tava esquecendo. Essa área aqui, ó. Aqui tem uma área médica, tá. Mas essa área, que é o bar, né, a cantina. Star Wars não é Star Wars sem cantina. Então aqui tem a cantina, tá. Quando você parar em algum local, aonde... Seja um local mais social, ou dentro da sua nave, o seu personagem vai aparecer com esse triângulo. Que é pra você conversar com ele e ganhar algumas skills. Skills. Ganhar alguma missão específica, tá. Então, é importante, às vezes. Aqui é o seguinte, você tá vendo esse elevador, né. Quando eu era novo aqui, eu vivia tentando entrar. Falar, ah, um dia eu vou hackear essa área aqui. E aqui não é. Aqui é somente para VIP. Você vai pegar esse elevador aqui. E vai entrar na área VIP do jogo. Você só pode entrar, se você tiver isso aqui no inventário. A pulseirinha de VIP. Então, se você for VIP, você entra nessa área VIP aqui. Né, então aqui tem alguns vendedores a mais, querendo vender algumas coisas e itens VIP. Que é esse Tarsa Prime. Que era um veículo grandão. Hoje em dia tem um monte disso aqui. Mas no começo, essa área aqui era o único lugar que você tinha de comprar esse veículo. Hoje em dia, esses veículos tem que nem água por aí, óbvio. De outros modelos, né. Mas aqui você pode ficar no seu GTM VIP. São poucos que podem ficar aqui. E era um dos únicos que ficava perto do seu cargo, do cargo guild aqui, né. E do seu personal cargo junto aqui do GTM. Então, isso aqui era fantástico. Hoje em dia que tem os Strongholds, você vai para o Stronghold que é melhor. Aqui tem mais alguns outros vendedorizinhos, algumas coisas. É uma área bonitinha, uma área VIP. Que quase não tem ninguém. Aqui é para quem tem o Collector's Edition. Coisa que eu também não tenho. E ali é uma ala vazia. Não tem nada naquele quarto de ala ali. Aqui tem a cantina. Os vendedores aqui da cantina vendendo algumas coisas. Você pode comprar o VIP lá por essa quantia de dinheiro. Créditos que na época era muito caro. Você não tinha dinheiro para comprar um veículo. Quanto mais comprar o VIP lá onde. Aí eu comprei o pacote de VIP mesmo. Um pacote especial que vem alguns itens. Um deles é esse item aqui, ó. Você pode tirar screenshot mais fácil, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele já tirou screenshot. Isso aqui vai lá para o diretório de screenshot do jogo. E... E aí já tira screenshot já facinho. Tá vendo? Você normalmente acaba arrastando ele para um lugar aqui para ficar fácil, né? Você ganha alguns itens. Inclusive esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito. Porque... É... Precisa de uma área aberta, tá? Mas... É um sinalizador. Tá vendo? Ele atira o sinalizador para cima e ele... Tá vendo? Ele piscando lá no céu. Ali, ó. Então, serve para isso. Para mais nada. É frescura. Bom. Então é isso, gente. Terminar aqui o nosso fleet tour. Tá? Olhando aqui o pessoal tocando na cantina. Pena que eu desabilitei o som para não tomar um strike aí da Disney, né? Mas, enfim, é isso. Bom. Fiquem com a força. Que a força esteja com vocês. Honesta. Fui.